Pessoal, deixa eu falar com vocês, eu vou criar esse vídeo aqui pra fazer a minha apresentação, porque a minha primeira apresentação foi feita em 2017, então faz muito tempo, que é quando eu criei o canal, eu fiz uma apresentaçãozinha, um videozinho. Olá, seja bem-vindo ao nosso grupo de estudos de enfermagem, meu nome é Daiane Saj, eu sou a criadora de conteúdo aqui do canal. Então, vamos lá, eu vou deixar aqui pra deixar claro, porque tem pessoas que entram no Enfermundo e acham que é uma empresa com funcionários e tudo mais, e não, tá? Eu criei o Enfermundo quando eu estava na faculdade. Eu vou deixar essa história pra fazer outro shorts aí, vou deixar tudo separado. Agora, só quero falar quem sou eu e sobre a minha formação. O meu nome é Daiane Saj, eu sou enfermeira intensivista. Pra você que está aqui e não é da área da saúde, isso significa que eu sou pós-graduada, sou especializada em cuidar de pessoas que estão internadas na unidade de terapia intensiva, tá bom? Agora eu vou fazer outro vídeo falando sobre a história do Enfermundo. Agora eu quero falar pra vocês como que surgiu o Enfermundo, né? O mundo da enfermagem. Vamos lá! Eu estava em uma aula de cálculo de gotejamento, e também a professora ensinou a famosa transformação de soro. E aí eu tive essa ideia de fazer um vídeo explicativo desenhando passo por passo do cálculo de transformação de soro. Então vamos direto ao assunto, transformação de soro. O que é transformar um soro? Como que eu posso fazer? E quando que eu faço a transformação de soro? Você pode já pegar um papel e caneta pra glicose. É a ampola de glicose que vai fazer a transformação no meu soro. Eu vou adicionar 12. Por 100 ml, quantas gramas de glicose eu tenho em 500 ml? Eu tenho 25 gramas. Então agora eu sei o que eu tenho nos dois de quantidade de glicose. E aí eu tô aqui olhando o canal pra me lembrar, né? De como isso aconteceu. Porque eu sempre fui criando vídeos, mas eu não tinha muito tempo pra planejar o Enfermundo, pra pensar o Enfermundo. Então as coisas foram acontecendo de maneira muito dinâmica e sempre a minha vida foi muito corrida. Muitas vezes eu criava o vídeo, aí criava o script, aí criava o vídeo e gravava o áudio só de madrugada. Então eu tô olhando aqui os vídeos antigos e eu tô me lembrando de muitos momentos tensos aí da época que eu tava me formando, né? E que eu tava começando em formando. Então sempre foi muito difícil conseguir manter, postar os vídeos e fazer a faculdade, trabalhar e ter todas as minhas responsabilidades, né? E aí tem esse vídeo aqui, aí eu fiz depois de cálculo de gotejamento. O que que é esse cálculo de gotejamento? Como que eu faço? E em que situação eu vou precisar realizar esse cálculo? Você vai precisar realizar esse cálculo? Tá bom? Então essa é a nossa primeira fórmula de tempo em horas. E aqui, ó, 5 anos atrás. E o vídeo que eu mais tenho orgulho de ter feito é o que é o SUS? O básico que você precisa saber. Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre o que que é o SUS, de uma maneira bem rápida e resumida. Essa sigla SUS de SUS significa Sistema Único de Saúde. Esse sistema vai englobar serviços de saúde dos mais simples aos mais complexos. e ele tem 400 mil visualizações. Gente, isso é muito legal. Isso é muito, muito legal. Fico muito feliz com esse vídeo aqui. É o vídeo que eu mais tenho orgulho. Quando alguém me pergunta, eu sempre mostro ele pra pessoa. E aí eu fui fazendo cálculo de heparina, cálculo de decadron. Oi, tudo bem? Vamos falar sobre cálculo de heparina. Mais um vídeo pra nossa série de cálculos de enfermagem aqui do canal Enfermundo. Bora lá. Olá, enfermeiros. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre cálculo de decadron. Mais um vídeo pra somar na nossa série de cálculos de enfermagem aqui do canal. Se você ainda não o conhece... Olá, enfermeiros. Hoje nós vamos ter uma aula de introdução à farmacologia. Aprendendo alguns conceitos básicos sobre essa matéria que vão ajudar bastante. A gente pode tomar a nova algina. E a nova algina contém o fármaco chamado de pirona, que tem ação terapêutica. Olá, enfermeiros. Começando pela VIP, que esse nome vem de vacina inativada da poliomielite, você também pode fazer... E, gente, da onde que vem esse nome, né? Enfermundo, o mundo da enfermagem. É a enfermagem generalista. É o que você aprende na faculdade. Então, enquanto eu estava aprendendo esses conceitos na faculdade, fazendo os meus resumos, depois eu vou falar um pouco da minha vida pessoal em outro vídeo, eu fazia os vídeos, entendeu? Então, é a enfermagem generalista. É desde a história da enfermagem até farmacologia, instrumentalização para o cuidado, políticas de saúde. Todas essas matérias. Saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança, tá? Então, é todas essas matérias que você tem na faculdade, quando você está se formando como enfermeiro generalista, de maneira... Com as ilustrações para ficar aquela coisa mais objetiva e de maneira introdutória, né? É pegar todas essas matérias que você vê quando você está se formando como enfermeiro generalista, por isso que é o mundo da enfermagem, mas você não se aprofunda. É só uma introdução a esses assuntos. Então, esse canal, ele é maravilhoso para quem está começando no mundo da enfermagem. Onde eu me formei e como que eu me formei? Gente, eu me formei na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a USCIS, tá? Graças a duas modalidades lá. Na verdade, três, pensando melhor. Três modalidades de bolsa lá. O que foi? Consegui a bolsa mérito, algumas vezes, que é um estilo de bolsa em que eles pegam os melhores alunos, né? Qual é a média mais alta, quem conseguiu atingir a média mais alta dentro de um semestre. Então, eles calculam lá todas as matérias que você cursou, quem tem a média mais alta. E aí, eles dão essas bolsas para um, dois, três alunos dentro do curso inteiro. Beleza. Aí, tem a segunda modalidade de bolsa, que é monitoria, né? Que é quando você trabalha na faculdade. Então, eu trabalhei numa clínica de enfermagem lá da USCIS e também trabalhei no laboratório de enfermagem da USCIS. Atendendo pacientes idosos lá de São Caetano do Sul e também lá no laboratório, onde eu deixava certinho ali organizadas as aulas para os professores darem aula, né? Porque tem todos aqueles materiais que precisam ser organizados e, enfim, todo laboratório precisa ser organizado para que tenha alguma aula ali. E quando eu me formei, eu fiz o ENAD. Eu tive a sorte de ter, de ser aquela sala, né? De ser aquela turma, de estar dentro daquela turma que faz o ENAD. E a faculdade estava dando bolsas para o melhor aluno ali, o que performasse melhor na prova do ENAD, de bolsas de pós-graduação. E aí eu fiz o ENAD e aí eu e mais uma colega da minha sala conseguimos, então, uma bolsa de pós-graduação. E aí que eu me formei em UTI adulto, né? E agora sou uma enfermeira intensivista. O que eu tenho mais para falar sobre isso? Eu sou muito grata por existir esse tipo de bolsa em faculdades, porque a USCIS é uma faculdade pública e privada ao mesmo tempo, né? Então, foi muito bom isso aí para mim, porque eu tenho uma história bem complicada. Eu fiquei órfã com 12 anos de idade e eu não tinha suporte para fazer uma faculdade, entendeu? Então, para mim foi essencial. Então, vamos lá.